Achei o som aqui agora, tava esperando essa beldade chegar, que fez a nova rinoplastia, né? Que cuide agora, né? Enjoado. Uns indo embora, tem um caso aqui que eu vou falar com vocês, que deu uma reviravolta, vamos entender o que é. Carregadinha ali com o boy. Olha pra mim também, né? Não, porque a sua votação tá mais de 300 mil de diferença. Não tem como eu ajudar, mas vai ter arrepescagem, mas vai ver o que é que faz. Mas tá chegando o dia que tem que ir no quarto, tem que ficar vaga, né? É verdade. Minhas crias vão segunda-feira pra escola. Ai não, já mandou. Os boys tão chegando e vocês vão tá lá, a gente vai uma pessoa e eles vão tá aqui. Aliás, eu acho que vocês talvez se encontrem com eles amanhã, na hora que eles cheguem, antes de vocês irem. Tô morando em cedo, né, mulher? É com eles, né? Comigo. Não. Um tá pra sair de manhã, amanhã. Qual? Vou dizer. Certeza, é o teu, mulher. E o outro é dia 18, eu acho. Fechou. Não é comigo, né, meninas? É com os boys. Só que... Certo, né? Acabei de receber uma mensagem, porque eu postei esses stories, que tem um que disse que vai ver se consegue chegar amanhã, antes de vocês irem embora. Vão embora quando, amanhã? Vocês vão amanhã de noite. Amanhã é domingo? Vixe! Vixe Maria! Você vai de 9 horas da noite. O que importa é que eles vão tá aqui com mamãe, né? Com a sogrinha deles, com a sogrita deles. E vocês vão tá estudando pra ser o futuro do país, pra um país melhor. Acho nada lindo disso. Ó, cada estudante em inglês, acho que é 30%. Deixa eu ver aqui a lei, pera ainda. Deixa eu ver na lei, pra mim não falar merda. Os amores não podem ter muita falta, principalmente nessa reta final do ano. Porque mesmo que tenha nota acima da média, é prova por falta. Entendeu? Aí o que a mamãe vai fazer? É pra escola. Mamãe vai esperar aqui. Sempre tem que vir, tu, né? Ai. Safira, dá licença. Não, minha cerveja não. Ó, Safira. Oi, Safira. Vai perder ponto, hein? Safira, querendo os copos. Ela babou nesse copo aí, mas quem é? É o que foi aí? Vai perder ponto, ela. Peixinhos! O quê? Ó, peixinhos também, tu também. Até a repescagem, tu dá... Eu já tô com o bom pra casa. Mas e a repescagem? O quarto, o pé de bom. Meu quarto perde ponto ainda. Tá perdendo um monte. E daqui a pouco, eu vou explicar pra vocês como é que vai ser a dinâmica de hoje. Eu preparei umas duas, três dinâmicas diferentes. A grama! Não, pela grama não. Tá cheia de regra a casa agora, tá funcionando. A votação de hoje é cheia de surpresas, tá? Então, daqui a pouco, quando nossos eliminados forem embora, a gente vai chegar aqui, vai fazer uma nova dinâmica, porque tá chegando mais gente amanhã. Quem chegou hoje tá imune, né, não? Não. Não, tem isso não. Não, tem isso não. Você não vê o ânsito por causa do seu nariz, que ninguém tem culpa, que você não cuidou da recuperação do seu nariz. Alguém tem culpa? Desça! Tá, cuidadinho agora. Agora, mas foi feito uma cirurgia antes ou não foi? Foi. Foi dois gachos ou não foi? Foi. A culpa é nossa? Não. É de quem? Alô. Ah, tô errada? Não. Quem tá errado? Alô. Fala, tu entendeu. Bora lá. O negócio agora é o seguinte. Ixi, fica até se vai. Tem um negocinho que eu quero perguntar a vocês, antes da gente sair, que a gente vai com um bingo agora. Um bingo da minha tia, me chamaram pra um bingo. E vocês vão ver a premiação desse bingo com o Rod Diva de VMA. E aí, segura aí. Tem prêmio de duas caixas de Buddy Wise, hein? Tem prêmio de um quilo de açaí. E quem fechar a cartela completa, 700... Tem combo de hambúrguer? Tem combo de hambúrguer. E quem fechar a cartela toda, 750 quilos. Vou pra lá. Eu quero açaí, viu? Ganhei o açaí pra mim pela um dólar do seu mundo. Parou, chega de atuar. Tão todo mundo muito humilde, não sei se a gente tá assim não, pá. A gente vai lá. A gente vai pro bingo, eu gosto de bingo. Mas para de forçar essa unidade toda de você. Para aí. Agora eu tenho um negócio pra perguntar a você, meu carregadinho. Que é vocês que vão decidir aí o que vai acontecer agora. Porque aconteceu algo que eu não esperava. Da votação de ontem. Peixista é eliminado. A diferença foi grande de votos. Foi quase 300 mil votos de diferença. Tá aí o percentual pra vocês. Eu coloquei uma enquete que vocês mesmos já vê quem sai e quem fica. Só que quando eu acordei hoje, esse abençoado estava na frente. Entendeu? E aí ele simplesmente virou a votação. É um bofinho. Ele virou muito. Virou muito. Muito. Não. Agora eu quero ver vocês se posicionando. Só levantando o dedo. Tá? E aí o público de casa vai ver os rostinhos de vocês se posicionando. Talvez isso aí influencie em casa. Mas quem disse não é vocês. Eu vou colocar uma enquete nova. Se eles concordam que você fique. Ou se você vai embora. É. Pela revira volta. Tá? Não por favoritismo. Não por... Mas porque agora realmente parece que... Parece que eu queria que ele fosse. Eu não quero que ninguém vá. Só que infelizmente aqui tem regras. E se eu não botar regras, eles vão destruir minha casa em uma semana. E aí eu preciso de regras. Mas como eu vi que virou a votação. Não tem nada a ver com ele. Porque o horário da votação era meia noite. E eles pediram para antecipar. E o resultado era naquele momento. Só que aí eu vi muito de vocês aí se rebuliçando aí para ele ficar. Então eu vou confirmar agora. Tá? Isso se fizer que ele fique. Também não faz que ele vá embora. Porque tem o horário da votação de hoje. O resultado vai ser às meia noite. Tá? Meia noite vai ter o resultado se Andinho fica ou se Andinho vai embora. E agora eu vou filmar vocês. Só com o dedinho. Tá? Se posicionando. Quem quer que ele fique. Vai levantar o dedo. Quem quer que ele saia. Levanta o dedo. Vamos lá. Quem quer que Andinho fique e levanta a mão. Eu quero ver daqui. Um, dois. Para ficar, viu? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove para Andinho ficar. A maioria. Agora para Andinho não ficar. Um, dois, três, quatro, cinco. Nove contra cinco. Agora o público vai decidir. Isso é bom. Isso é pior. O Dinho não tá mais comigo. Tá com o povo agora. Gente. Ai, que susto. Ele fica ou ele vai? Agora é com vocês aí. Eu não posso decidir por nada. Ele fica. Se eu ganhar o pote de açaí, eu te dou. Não. Você queria que eu escutei. Eu não vou deixar ele falar. Eu tenho a opção de estar falando mais alto por estar perto da câmera. Ai, ele não vai ter a opção de falar. Ele não vai conseguir falar porque eu tô aqui. E se ele quiser vir aqui, eu vou falar mais alto ainda. Ai, não falo. Tá bom. Bora pro bingo. Ei, nós tá atrasado. Ah. Sete e três. Três minutos atrasado. Bingo. 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 Essa aí nós tá atrasado. É muito sério. Não, se ele falar, ele quer falar, fala. Porque a votação virou muito, Té. É só por conta disso. Era a colônia de férias. A colônia é a colônia. Pra mim, quem saiu, ele ia ter que sair. Não era pra estar, ah, esse negócio, gente, agora você tem que decidir, você tem que votar ou não. Té, a gente tem carregadinhos e eles decidem. Eles viraram o jogo, Té. Os carregadinhos não importam. Ele vai te mandar ele pra escola mais feita. Ai, maior de férias. Bota um inquérito pra ele, pra ele, se ele vai pra casa. Dá pra outra senhora. Pra estudar. Não, não, dá não. Ele falou que os carregadinhos não importam. Não, 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 não. Não, não fala merda, né? Luanda da votação, parece que ele vai ficar. Ai, é o maldinho. Deixa eu deixar, calma, o senhor fala também aí, o senhor fala. Independente de qualquer coisa, se não gosta, se não, ou gosta da pessoa, a gente tem que ser justo. O público escolheu pra ele ficar. Verdade. Em vinte e quatro horas. Calma, mas o rapaz ganhou em pouco tempo. Ele vai ficar. E Andin também. Mas quem decide é o público. Agora vem cá. Que posse uma disputa. Mas ele colocou pro público. Ele não vai dar. Té, não tem nada a ver uma coisa com uma outra. Agora aqui, amor. Se for no lugar deles, a pessoa dela já tá querendo peitar a situação que a senhora coloca. Gente, deixa eu entender o que vocês estão falando com eles que estão assistindo. São eles que estão decidindo. Eles que mandam. Não é nós, não. Gente, faz nada. A gente só liga a tela aqui e mostra o que tá acontecendo. Não fala não, né? Vamos lá. Tem coisas que realmente aconteceu que é horrível pro público. Aqui e pras pessoas. Beleza. Mas tem coisas que o povo que manda. É isso aí. Não é nós que manda. É o povo. Então, beleza. Vamos ser justos. A voz do povo é a voz de Deus. Se em pouco tempo ele saiu. Só que em 24 horas ele ficou, virou. Então ele tem que ter uma chance. Mas depois o Meloquinho tá com a ideia. Mas é porque não tá influenciando se ele vai sair ou não. A única diferença é... Seria injusto se... Seria injusto se ele ficar e ele sair. Mas como estão e fizeram aí. E essa enquete de novo tá dizendo que é pra ele ficar. Ah, aí eu não vou ser injusto com ele e dizer que ele vai... Tá. Eu não vou ser injusto com ele e deixar que ele vá embora. É, ele tem que ficar. Mas na próxima votação, eu serei... Vocês estão assistindo agora. Já saibam que a partir da próxima votação vai ter o horário. Caso aconteça novamente isso, não vai valer mais. Eu acho que é melhor deixar dessa forma. Fica massa. Sim. Se o público quiser revirar... Fica massa. Foi 24 horas, virou. Fica as duas pessoas. Simples, tem que ser justo com todo mundo aqui pra ter uma... Pra ser justo, pronto. Fechou então. Fechou, fechou. A partir de hoje vai ser assim. Fechou então. Essa lógica, né? O povo que gostava do Andin tava dormindo e não tava nessa hora que você colocou a votação. O povo acordou, votou nele pra ficar. Virou. Mas o povo que tava acordado e gostou dele, votou nele, ele ganhou. Massa. Em 24 horas, se os dois ficar, os dois ficam. Massa. A votação é pra 24 horas. Não é. Não, mas como vai ter essa exceção pra ele ter? Vai ter pra todo mundo agora. Pra ser justo. Pra não ser injusto pra ninguém. A gente não tem que pegar todo mundo... Passa na madrinha, volta aqui, ó. Ela tá se quieta, tá dormindo demais. E aí, cadê? 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 Cadê você? Cadê você? Vai botar na madrinha. Fica atento. Vou começar a se quieta, hein? Se tiver dormindo, dá tempo, madrinha. É, né? É só acordar e botar. Todo mundo agora vai entrar nos quartos. Ninguém vai ficar aqui fora, tá? Todo mundo vai colocar uma roupinha pro bingo, tá? Porque ninguém vai assim. Dez minutos contado. Quem pode entrar no seu banheiro, no seu banheiro. Quem não pode entrar no do meio, não entra no do meio. Alan. Vamos lá. Quem foi que saiu de qual quarto? É, então entra na vaga dele, que saiu. É. Qual é o quarto dele? É o quarto de quem? É, de peixe. É o quarto mesmo. É o quarto B. É esse quarto lá que você vai ficar. É o quarto B. É, no meio do meio. É o quarto B. Já pegar as coisas. Gente, comece pra contar os dez minutos, viu? Não tá aqui, fica. Peixe já arruma a mala que vai colocar na van. De lá já vai pra Gona Barivai. Só guardar a bolsinha, eu. Mas tem que ir pros quartos agora. Aliás, vocês não. Só as crias podem ficar aqui. Tem dez minutos. E se não for trocar de roupa? É. Quarta mão. Fala inglês.